A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente para que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Sétimo dia, o mistério da missão de Jesus. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os doze, perguntaram a Jesus o que significavam as parábolas. Ele disse para eles, para vocês, foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não vejam, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Reflexão Conhecendo a regra de São Bento A vida de um monge deve ser, em todo o tempo, observância da quaresma. Como, todavia, essa perfeição apenas se encontra em pequeno número, exortamos os irmãos a que conservem vida muito pura durante os dias da quaresma e apaguem nesses santos dias todas as negligências dos outros tempos, o que faremos dignamente, abstendo-nos a oração com lágrimas, a leitura, a compunção do coração e a abstinência. Acrescentemos, pois, nesses dias, alguma coisa ao nosso encargo habitual, orações particulares, alguma privação no comer e no beber, de forma que cada um, por sua livre vontade, oferece a Deus, na alegria do Espírito Santo, alguma coisa a mais do que lhe seja ordenado, Isto é, mortifique seu corpo no comer, no beber, no sono, na liberdade de falar e na jovialidade e que espere a Santa Páscoa com a alegria de um desejo todo espiritual. No entanto, cada um deverá dizer ao seu abade o que deseja oferecer, a fim de que tudo se faça com o seu consentimento e o socorro de suas orações, porque tudo o que se faz, sem a permissão do Pai Espiritual, será considerado como presunção e vanglória, e não terá recompensa. Que tudo se faça, pois, com a aprovação do abade. Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São Bento. Pai, nosso Pai, que és em Cielo e santificado, em nome de Tum, advene a Reino de Tum, fiat voluntas Tuas, sicut em Cielo e em Terra. Pai, nosso cotidiano, um bom episódio, redimite os nomes da vida nossa, sicut ad nos dimitumos da vida de Vos Nostris, ed ne nos inducas in tentaciona, sede libera-nos a malum. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui, Mulheribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pra novis pecatóribus, nunca et in hora mortis nostre. Amém. Glória à Pátria, et Filho, et Espírito e Santo, sicut et in principi, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento, preclaro Mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Tchau, 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 tchau.